Não sei se você sabe, mas tem uma cidade no estado da Bahia que é campo de pouso para discos voadores. Essa cidade fica na região da Chapada Diamantina, quase no centro do mapa da Bahia e distante 397 quilômetros da capital Salvador. Trata-se de Morro do Chapéu, uma linda cidade que fica a uma altitude de 1.100 metros ao nível do mar. E por conta disso faz um frio retado por aqui. Sua área territorial é de 5.744 quilômetros quadrados. Sua população é de 33.594 habitantes. No centro da cidade tem essa réplica do disco voador, um atrativo local para os turistas. Esse aqui, por exemplo, é a Igreja Nossa Senhora das Graças. Um templo religioso católico de uma torre só e um crucifixo no alto, cuja sua construção teve início no ano de 1800. Se você já esteve nesse cantinho da Bahia ou mora por aqui, deixe um comentário e fortaleça com um like no vídeo, né jovem? E venha participar da comunidade VDS.